Brasil, meu Brasil, brasileiro Um mulato e zoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba que dá pão, falei o que faz de engan O Brasil, o meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no congado Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merda e fora a luz da lua Toda a canção do meu amor A merda e fora a luz da lua A merda e fora a luz da lua A merda e fora a luz da lua